Olá, tudo bem? Hoje eu quero te mostrar esse apartamento imobiliado e decorado que está com uma condição incrível de pagamento. Você pode estar comprando esse belo apartamento com uma pequena entrada e parcelas que cabem no seu bolso. Além disso, você pode estar morando aqui nesse belo edifício com piscina térmica, salão de festas, sala de jogos, academia, segurança 24 horas. Além disso, você pode estar a duas quadras do mar e caminhar todo dia à beira-mar aqui no calçadão de Capão da Canoa. É bom, não é? Vem comigo conhecer esse belo apartamento então. Muito obrigado então por assistir meus vídeos e por estar aqui. E hoje eu quero te mostrar esse apartamento que está lindo, totalmente imobiliado, decorado. Ele está com uma condição incrível de pagamento, gente. Apenas 30% de entrada e saldo em 60 meses direto com o proprietário. O que eu quero dizer? Que você pode estar adquirindo esse imóvel com apenas 200 mil reais de entrada e parcelas de 4 mil mensais. Além disso, se você mora ou tem algum apartamento aqui no litoral, ele estuda receber com parte de pagamento. Algum bem automóvel também estuda, né? Gente, o momento hoje é muito favorável ao comprador, né? Hoje um imóvel aqui na praia, ele valoriza 10% ao ano, o mínimo, né? Enquanto as maiores aplicações aí, né? Em banco estão garantindo no máximo 2% ao ano. Então vale a pena investir, vale a pena comprar, né? Você pode estar usando, pode estar usufruindo esse bem, pode estar alugando. E além do mais, imóvel nunca perde o preço, sempre valoriza. Então vale a pena conferir. Esse é um apartamento de dois dormitórios com suíte, tem um banheiro social. Ele é de frente num prédio muito famoso aqui na praia. É difícil entrar apartamentos à venda nesse edifício, ainda mais com essa condição, vai vender super rápido. Por isso que eu tô filmando ele. Gente, vale a pena vocês marcarem uma visita, agendarem pra ver, né? O apartamento, ele vai ficar do jeito que está, no jeito que você está vendo aí, né? Nas imagens. E o melhor de tudo, tá, gente? O prédio tem uma infraestrutura muito top. Uma das melhores aqui do litoral, né? Aqui da nossa cidade. Vale a pena estar conferindo ele, né? Eu agradeço você ter olhado o vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative as notificações. Espero você no próximo vídeo. E não perde essa barbada, hein? Você pode estar morando nesse apartamento que está com preço de aluguel. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.